Lembrando que o Fluminense não tem hoje Rafael Sobbs, Rafael Sobbs foi liberado pelo Fluminense para ir ao enterro do nosso querido amigo Fernandão, que estaria com a gente na Copa do Mundo. Fernandão morreu num acidente de helicóptero em Goiás, Sobbs era muito amigo do Fernandão, foi liberado, ficou abalado, foi liberado para ir ao enterro e hoje o Fluminense não tem Rafael Sobbs. E é uma perda para a gente, muito grande, para todo mundo que gostava de futebol, que acompanhava o mundo do futebol, Fernandão, cara muito querido por todos no meio, jogador, um dos grandes ídolos da história do Internacional, foi o capitão da conquista do Mundial. E a gente perde um amigo, perde um companheiro, fica a nossa mensagem de carinho, a família, de força, de fé, de esperança e esse sentimento de ausência sem Fernandão. Teremos um minuto de silêncio respeitado aqui em Volta Redonda. Homenagem póstuma a Fernandão. E o estádio grita o nome de Fernandão, que nunca jogou no Rio de Janeiro, nunca jogou no Fluminense.